ai 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 finalmente em um famoso pai eu tô aqui na minha casa ai ai então é o vou ver aqui que tá acontecendo aqui oi os pai os pai não é oi panda oi pai então o que está fazendo ato deitado então então bora então é tá bom que eu expo lá oi não ficar sem nada aqui né é pode gastar né é tá sentado aqui né é você é os pular os pular você ficar sentado aí os pular pai você fica sentado pode estar sentado aí lá que eu estou sentado os pular então é os pular eu vou embora aqui falou tá bom tchau tchau então tchau 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 ai 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 deixa eu ver aqui beleza então é bom é bom Então, já sei o que vou fazer Então, gente, que tal a gente ir lá na cidade? Porque eu não aguento mais ficar aqui nessa casa É, eu também Nem eu, os pular também É, bora, bora, bora sair, né? Bora Bora, então, os pular Bora Então, bora Bora, bora Então, então Então, então, então Então, então, é Então, irmãos, é Chegamos aqui na cidade, né? É, não aguentava mais isso Pois é, hein? Ah, vai, Lu! O que foi, Panda? Não, ah! Panda! Não, Panda! Panda! Você caiu aí, Panda? Não, Panda! Panda caiu! Não, me ajudem! Panda caiu, droga! Droga, o Panda caiu aí! Ah, não Ah, os pular O Panda caiu lá no esgoto Sim Então, o que a gente vai fazer agora? Ah! Ah! É, os pular A gente tá no esgoto É, sim Ah, que droga Onde que a gente vai fazer nesse esgoto? É, como que a gente vai sair desse esgoto? Deixa eu ver isso aqui Tá fechado! Ah, droga Droga, como que a gente vai sair daqui? Eu não sei Bora esperar algumas horas, né? Pra gente conseguir sair daqui Sim 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 Umas horas Depois Ah, será que a gente vai conseguir abrir agora? Deixa eu ver Abriu! Boa! Os pular Ainda boa Então, bora, bora, gente Bora! Bora, bora Bora, então, bora Ah, finalmente conseguimos sair desse esgoto Quer saber, gente? Bora, bora passear um pouco na cidade, né? Deixa esse negócio aí, né? É, bora Bora Bora